Atacante de velocidade na mira do Atlético, vamos falar sobre Luiz Henrique, trazer uma opinião de um botafoguense que conhece muito bem o jogador, seria uma boa para o Galo ou não? Vamos falar sobre isso e também sobre Bernard, tem novidade quentíssima com relação a Bernard no Galo e ele está cada vez mais próximo ou não? Vamos trazer essa informação, todo mundo deixando o like no vídeo, curte o vídeo, dê essa moral para a gente, estamos juntos, obrigado, a meta 2 mil likes, vamos bater a meta, ajuda aí, é só clicar em curtir, é de graça, estamos juntos, inscreva-se no canal e verifica aí embaixo se você está inscrito ou não na Web Rádio Galo, fechou? Bora então trazer a primeira informação, vamos falar sobre Luiz Henrique, está na tela, a Itatiaia trouxe a informação através do Henrique André, Atlético monitora atacante Luiz Henrique, sonho antigo do clube, atacante retornou ao Olympique de Marseille da França após empréstimo ao Botafogo em 2023 e a matéria está dizendo o seguinte, o Atlético segue atento ao mercado da bola em busca da contratação de um atacante que atue pelo lado de campo, desta vez o nome de um sonho antigo volta à pauta do clube, conforme apurou a Itatiaia, nessa terça-feira Luiz Henrique ex-Botafogo é um dos alvos da diretoria do Atlético, que monitora a situação do atleta de 22 anos e aí diz o seguinte, com um vínculo até junho de 2025 com o clube francês, o atacante não esconde o desejo de ser repatriado, contudo para isso acontecer, olha o detalhe, o interessado deverá desembolsar cerca de 7 a 8 milhões de euros, entre 37 e 43 milhões de reais para trazer o jogador, essa segunda fonte ligada ao jogador seria a pedida inicial dos europeus, ainda conforme apurou a reportagem, além do Galo, outros clubes brasileiros têm interesse na contratação de Luiz Henrique, nesse momento inclusive não há nenhuma negociação em estágio avançado, o Luiz Henrique está na tela para você, para quem não conhece, avaliado em 6 milhões de euros segundo o Transfer Market, está no Olympique, contrato até meados de 2025 e tem 22 anos, é o que o Atlético tem buscado muito, o Atlético tentou vários jogadores, vários atacantes, entre 20 e 23 anos, chegou a fazer uma proposta muito boa ao Santos pelo Max Leonardo, ele acabou indo para o Benfica, teve o Rodrigo Muniz na mira, Thales Magno que está indo para a Itália, enfim, agora o que me preocupa, já vou trazer uma opinião importante sobre o Luiz Henrique, o que me preocupa é isso aqui, pelo Botafogo, ele atuou em dois clubes, pelo Botafogo, em duas passagens, 90 jogos, 8 gols, 9 assistências, pelo Olympique de Marseille, 50 jogos, 1 gol e 6 assistências, ou seja, em 140 jogos ele tem na carreira, ele fez 9 gols e deu 15 assistências, é muito pouco, mas muito pouco mesmo, na minha opinião, para você investir tão alto, 7 a 8 milhões de euros, no atacante com números tão baixos, eu acho realmente um exagero, eu nem contrataria, acho até que o Atlético que já dispensou, vamos dizer assim, atacantes com mais qualidade, que eu já trouxe aqui, um atacante colombiano e tudo, porque não estaria nos principais, na primeira lista do Atlético, o Luiz Henrique está na primeira lista, tudo bem, é jovem, pode evoluir, mas ele, com esses números, realmente ele é um bom atacante para o Galo, só que aí entra uma outra questão importante, meu amigo Tarsilo da Rádio Botafogo, ele traz algo que poderia ser um alento, caso o Atlético invista e contrate o Luiz Henrique, vamos ouvir o que ele disse, porque é exatamente o que aconteceria com ele no Atlético, com relação a forma de jogar, vamos ouvir o Tarsilo da Rádio Botafogo, vamos lá. Ele, de novo, demorou para engrenar um pouquinho, porque com o Luiz Castro, naquele jogo onde os pontas precisam recompor muito também, o Luiz Henrique deixava muito a desejar, porque ele tem uma dificuldade muito grande nesse entendimento de recomposição, de acompanhar a jogada até o fim, principalmente na fase defensiva, e ele tinha essa dificuldade, e aliás, continua tendo, terminou o campeonato com essa dificuldade. Quando o Luiz Henrique entra no time logo de cara, quando ele é geralmente escalado como titular, ele não costuma ir bem. O Luiz Henrique é um jogador que ele vem muito bem vindo do banco de reservas, sobretudo quando ele entra no intervalo dos jogos. As partidas que eu vi o Luiz Henrique fazer no estádio do Newton Santos, principalmente vindo do intervalo, são coisas assim, são momentos assim incríveis, de jogadas assim, onde ele é muito rápido, muito forte, ele tinha entendimento muito bacana com o Hugo, lateral esquerdo, tinha essa coisa de ser um trator, um jogador trator, que partia mesmo para cima dos adversários, partia mesmo para cima dos laterais, e na maioria das vezes, levava vantagem. Jogador que fez gols importantes, fez um golaço contra o Vasco também, fez gols muito importantes pelo Botafogo também nessa temporada. Mas assim como toda a equipe do Botafogo, deu uma pane nele, principalmente ali naquele jogo contra o Palmeiras, mas é importante entender que o Luiz Henrique foi um dos jogadores que mais decaiu no elenco do Botafogo, na reta final trágica que o Botafogo fez no campeonato. Talvez um jogador que tenha sentido demais a pressão e que não conseguiu lidar com aquilo ali, não conseguiu recuperar e causou, na verdade, uma raiva muito grande no torcedor. Mas, o lado positivo, o Luiz Henrique num time organizado, num clube estabilizado, e principalmente não sendo dado para ele a principal responsabilidade de levar o time à frente, ele sendo uma peça complementar, um jogador complementar, principalmente vindo do banco, como eu descrevi anteriormente, é um cara que pode ajudar demais. Ele nesse time do Galo, por exemplo, com o Hulk, com o Paulinho, é o tipo do cara que iria voar. Então, assim, eu vejo mais como lado positivo, mais pontos positivos na contratação do Luiz Henrique, do que pontos negativos, né? Jogador caro, mas um jogador que se o Galo adquirir agora, nesse momento, daqui a um ano, dois, pode fazer muito dinheiro com ele. Grande abraço, Betão, espero que eu tenha ajudado aí. E um grande abraço também para todos os amigos da Web Rádio Galo. É isso aí, um abraço, estamos juntos, Tárcelo. Tá, então, com todas essas informações, o que você acha? Comenta aí, seria uma boa o Luiz Henrique no Galo ou não? Eu ainda fico bem preocupado com os números muito baixos do atacante. Realmente, não sei se seria uma boa. Quero saber a sua opinião, deixe nos comentários. E é o seguinte, nós vamos falar do Bernal, enquanto o pessoal vai deixando o like aí, curte o vídeo, inscreva-se no canal, tá aí a meta? 2 mil likes. Então, gente, dá essa moral para a gente aí, ajuda demais, estamos juntos. Bora bater a meta de 2 mil curtidas. Falando sobre Bernal, vamos à informação do nosso querido Thiago Fernandes, lá no Camisa 12 e no Goal, né? Ele postou, ele trouxe uma informação com relação à reunião que aconteceu ontem. Lembra daquela reunião? Trouxe aqui, o Atlético pariu uma reunião essa semana com o Bernal. A reunião aconteceu ontem. Dá uma olhada nas informações. Olha, eu estou animado. Eu estou animado. Vamos lá. A informação é a seguinte. O staff de Bernal se reuniu com a diretoria do Atlético nesta segunda-feira. Durante a conversa, foi apresentada uma proposta para que Bernal volte à cidade do Galo a partir de junho de 2024, quando se encerra o contrato do jogador com o Panathinaikos, da Grécia. E a proposta é para que ele volte em definitivo ao Galo. A diretoria atleticana prometeu analisar esta proposta feita pelo staff do Bernal e dar uma resposta sobre o que pretende. Se vai, de fato, fazer o investimento e aceitar a proposta apresentada pelo jogador. Se vai negociar os números e tentar uma redução dos valores exigidos, ou melhor, pedidos pelo Bernal para um retorno ao clube nesse momento. Ou se não contratará Bernal depois da proposta feita pelo staff do jogador nesta segunda-feira. A diretoria do Galo entende, nesse momento, que Bernal não seria uma prioridade pensando em relação às contratações. E dá uma olhada nessa informação que acabou de sair na Itatiaia. Adequação salarial para desembarcar em Confins como reforço do Atlético. Bernal terá que aceitar reduzir o salário recebido no Velho Continente. Sobre a primeira proposta feita por Spadotto, empresário do jogador, o clube mantém sigilo e não revela os valores, obviamente, não iria revelar. Ele recebe cerca de R$ 700, R$ 800 mil, as informações lá na Grécia. Teria que reduzir, eu acho que chegasse aqui para receber R$ 500, por exemplo. Está ok. Essa questão dele não ser uma prioridade é porque ele não chegaria agora também. Ele só chegaria no meio do ano. Então não faz muito sentido ele ser uma prioridade agora, sendo que agora ele não pode chegar. Ele só vai chegar no meio do ano. E no meio do ano a gente já tem dito muito, o Atlético vai perder o Pedrinho. Eu não acredito que o Shakhtar vai aceitar um terceiro empréstimo. É como se ele fosse jogador do Galo por empréstimo. É muito difícil eles estoparem. A informação, inclusive, que eu já trouxe aqui, através do empresário do jogador, é que o Shakhtar quer o retorno dele e tudo. Pensa até numa prorrogação de contrato. Então assim, se a gente vai perder o Pedrinho e o Bernal chega, você já, de certa forma, repôs, porque eles têm jogado na mesma faixa de campo. Características diferentes, mas você meio que repõe a saída do Pedrinho. E o Bernal, gente, cria do Galo, sempre diz que quer voltar ao Atlético, vai dar vida pelo Atlético, é campeão de Libertadores. Quem sabe ele não tenha essa estrela aí e possa voltar para trazer mais uma Libertadores. inclusive, sendo decisivo, importante, ele foi em 2013, quem sabe não pode ser de novo. Então assim, eu não vejo o menor motivo do Atlético não contratar. A não ser que, obviamente, a proposta, os valores sejam muito altos, fora da realidade, estiver pedindo, sei lá, um milhão. Aí não. O Bernal não está, obviamente, merecendo chegar, recebendo um milhão e tudo. Não, né, está na Grécia, ok, tem números até bons, mas não está saindo de um grande clube, um grande centro europeu aí do futebol, né, Inglaterra, Espanha, nada disso. Então assim, e pela idade também, se chegasse aí para receber meio milhão, para mim está ótimo, seria justo. O caro é pagar R$ 800 para o Vargas, isso é que é caro. Pagar, sei lá, R$ 600, R$ 700 para o, né, o que o Kardec recebe, por exemplo, pelo tanto que ele entrega, um real está caro, né, o Vargas então nem se fala. Então, para mim, o Bernal pode sim agregar muito ainda, e eu espero que o Atlético acerte aí a sua contratação. Mas e aí, você quer o Bernal de volta ao Atlético? Está cada vez mais próximo, né, já apresentaram ao Atlético os números. Se o Atlético topar, aceitar, acabou, assina pré-contrato e é do galo, né, dá para negociar, ah, vamos negociar um pouco, eu acho que negocia tranquilo, às vezes também pede um pouquinho a mais para chegar naquele número, é, comerciante, aquela coisa, mas eu acho que não, se o Atlético quer, e o Atlético, né, eu já trouxe essa informação, que o Atlético tem interesse, tá, já ouvi de pessoa grande no Atlético, então acho que dá sim para chegar num número legal, né, bom para todo mundo, ele assina, acerta com o Atlético e pronto, é jogador do galo, vamos torcer para isso acontecer, né, porque também eu acho que, ah, porque o Palmeiras, ah, porque não sei quem quer o Bernal, o Bernal quer o galo, o galo quer o Bernal, então pronto, né, é só chegar nos números, né, e pronto, não vai ter muito problema, é o que eu estou acreditando, quero saber a sua opinião, comenta aí. Então é isso, estamos juntos, agradecer a todos pela audiência, deixa o like no vídeo, se você curtiu aí, meta 2 mil likes, então deixa aquele like aí, inscreva-se no canal, verifica se você está inscrito, clica em inscrever-se, clica na tela aí, tem um vídeo para você assistir que eu postei hoje, tem informação interessantíssima aí, tá bom? Um abraço, até a próxima, fiquem com Deus, valeu pessoal, tamo junto!